Música Olá, bom dia! Mais um programa do Nutrição Legais E hoje eu trouxe aqui para falar sobre a parte da minha atividade física O Bruno Andrade, ele é doutor em fisiologia, ele é preparador físico E ele também tem uma empresa de calorimetria indireta Que é o nosso protocolo no consultório Bruno, muito obrigada por ter vindo Olá, bom dia a todos A calorimetria é uma técnica que... A técnica mais precisa que existe para avaliar o gasto energético de uma pessoa Então a ideia inicial da calorimetria é saber quanto aquela pessoa gasta em uma situação de repouso Baseado nisso, a Fabi consegue calcular o quanto E depois a gente acompanha como a dieta que ela prescreveu impacta no metabolismo da pessoa Então inicialmente agora eu recomendaria que ela fizesse um volume maior de atividades aeróbias Alternando o máximo possível para não ficar aquela coisa um pouco chata Sacal Sacal de a mesma atividade sempre E depois a gente tem que, para você exatamente não ficar com aspectos muito magra E aí vem flacidez e outros aspectos relacionados ao emagrecimento A gente trabalha para aumentar a massa magra Mas é importante ressaltar que a gente não consegue fazer esses dois processos simultaneamente Porque são dois estímulos diferentes pensando na alimentação São dois estímulos diferentes quando a gente pensa em exercício físico também O aspecto principal, apesar do exercício ter um impacto muito grande, é a alimentação Sem alimentação você não consegue resultado em nenhum aspecto, por mais exercício que você faz E sem alimentação a gente não tem resultado nenhum A gente vai fazer o exame nela Na calorimetria, só explicando um pouquinho mais de detalhes O que a gente vai avaliar nela é o consumo de oxigênio O metabolismo dela, como ela está Se está mais para lento, se está mais para rápido ou se está dentro da normalidade E aí baseado nisso a gente consegue programar o quanto ela vai comendo Isso Tem uma média esperada para cada indivíduo A sua média de gasto em repouso esperada era essa aqui, em torno de 1235 calorias E aí com esse teste a gente conseguiu ver que você está consumindo 1115 calorias em repouso Eu estou abaixo Está um pouquinho abaixo do que seria esperado para você Exatamente 11% abaixo Ou seja, o metabolismo está um pouquinho mais lento Mas você consegue acelerar quando começar a aumentar o seu nível de atividade física O que é o seu planejamento, Fabi? Ele está com 6 refeições Eu planejei 6 refeições por dia Com um intervalo de 3, entre 3 e 4 horas em cada uma dessas refeições Em função do seu resultado de calorimetria Eu fiz alguns ajustes para que você consiga perder uma quantidade de gordura Mas eu já te adianto que nesse prazo que você me deu A gente não vai conseguir planejar para reduzir esses 4kg de gordura Eu planejei uma redução de 1,5kg por mês E o seu metabolismo pode ser que ele acelere um pouco Em função da atividade física que o Bruno te recomendou Isso Então a gente vai contar com esse 1,5kg E vamos torcer para que o seu metabolismo acelere Ou seja, você vai gastar mais energia E isso vai implicar numa perda maior Tchau pessoal Tchau tchau, restem por mim Eu espero conseguir manter a dieta Foi muito boazinha Não vai ser difícil O pior é a atividade física Mas eu acho que eu vou conseguir Com a ajuda do Bruno e da Monique Que é minha personal A gente vai conseguir atingir esse resultado Para eu viajar bem Então tá bom Vai dar tudo certo Acompanhe Tchau 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 Eu quero perguntar né Quando a gente lançou para vocês mais cedo Agora eu fiz o meu Vou fazer um pouquinho Que a empresa que o Bruno A empresa O Bruno É A empresa que faz É Vocês ficaram Um abraço mais chazinha Tchau 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 Tchau